Você espera sempre mais Você não se conforma Você não se satisfaz Todo mundo diz acreditar na paz E você acredita ou não? E então, o que você faz pela paz? O que você faz pela paz? O que você faz pela paz? Todos são capazes da guerra Mas ninguém luta por você Você ainda está sozinho Ninguém acredita em ninguém E você acredita ou não? E então, o que você faz pela paz? 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 O que você faz? O que você faz pela paz? 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 O que você faz pela paz?